Segura, desfruta, faz o que quiser Mas que mina maluca me deixa na ponta do pé Faz desse jeitinho que só você sabe Vai, desce, desliza, mas vai com vontade Rebola, empina, manda o quadradinho Cintura de mola, faz tudo, sem dor Chamou atenção, ficou geral, meia dor Quando ela resolveu jogar um top do alto Jogar um top do alto, jogar um top do alto Segura, desfruta, 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 desfruta